Cuejar de novo para a entrada da grande área, é pressão total do Flamengo. E tem falta marcada na entrada da grande área, o Bruno Pacheco reclama. Pode ser um grande momento para o Flamengo na bola parada, temos 46. A torcida joga com o time, vamos ver de novo o lance. Marcada a falta do Roger Carvalho. A bola já tinha até saído, ele vai direto no Lucas Paquetá. Deu a bola parada agora, a experiência do Roger Carvalho não serviu muito nesse lance. Rafael Vaz ajeita para bater, Edson está ali na bola, o torcedor joga com o Flamengo, vamos ver a torcida do Flamengo, o torcedor acredita no fim do jogo. Flamengo zero, Atlético também zero. Temos quase 47. Luiz, o Bonfim, camisa 13, zagueiro está aqui pronto para entrar, ele vai entrar no lugar do Viçosa, e o Marcelo pediu para eu esperar essa cobrança de futebol. Canta alto o torcedor do Flamengo aqui no Maracanã, Edson, Rafael Vaz, Lucas Paquetá, quem bate? São três na cobrança. Temos um momento de grande expectativa, o Júlio está ali, brincando com a barreira, uma tremenda cobrança, o Rodinei está bravo. Sobra empurrão para lá, empurrão para cá. Pode ser um grande momento para o Flamengo, na bola parada, na falta, Rafael Vaz, para fora.